Comissão técnica e 14 jogadores do Vaqueiro se apresentaram para dar início à pré-temporada que já mira na movimentação para o calendário de competições da nova temporada. A gente fez uma programação, ela vai ser seguida à risca, os atletas estão passando por uma avaliação para que o departamento físico possa ter uma ideia geral de como eles estão para em cima desses testes, dessas avaliações, a gente montar o trabalho em si. Porque o trabalho hoje tem que ser mais individualizado e a gente vai procurar fazer isso. A equipe que é atual vice-campeã do estadual disputa nessa temporada o Campeonato Piauiense, Copa do Brasil e também a Série D. Por isso, aposta em um time forte que mescla experiência e verdadeiras promessas no futebol do estado. Quando você quer um time que chegue na cabeça, é interessante você ter jogadores experientes. Mas isso não quer dizer que os jogadores da base não tenham condições de jogar também. Então, a experiência deles vem no sentido de o Fluminense buscar ser um time que vai brigar pelo título. E, ao mesmo tempo, o aproveitamento daqueles jogadores da base, que já demonstraram ter qualidade, vai acontecer paulatinamente durante os trabalhos. Para fazer a diferença em campo, o clube aposta no talento do atacante Valdir, que na última temporada defendia as cores do Flamengo, garantindo destaque na principal competição do estado. Espero poder já estar trabalhando com os companheiros e começar logo essa nova temporada. E, se Deus quiser, que seja uma grande temporada para nós. Meu objetivo particular é conquistar os objetivos do Fluminense. Eu quero que eu chegue para ajudar o Fluminense a conquistar o título do Campeonato Piauiense, e, mais para frente, passar de fase na Copa do Brasil e um acesso a uma Série C. Então, espero trabalhar forte para conquistar esses objetivos. Também reforçam a equipe tricolor o lateral Júnior Prego e o volante Jarderson, que falam da expectativa de integrar o time. É bom, motiva mais para a gente, jogadores, chegar aqui. O clube está fazendo um elenco forte para brigar pelas competições. Isso aí só tem a crescer o clube. Estou muito ansioso para essa estreia. Feliz e motivado. E uma proposta com um objetivo muito grande. Tem esse clube, que vem crescendo cada ano. Então, fez que eu vestisse essa camisa. É um objetivo grande, pensamento grande que eles estão tendo. Então, vim com um objetivo em mente, ser campeão.